Bom, e a presidente eleita Dilma Rousseff está reunida desde o início da manhã, como a gente vem acompanhando, na manhã de hoje, com assessores e líderes políticos na casa dela em Brasília, não é isso, Leila? Isso mesmo, a gente começa essa edição indo direto a Brasília com o repórter João Borges, que acompanha toda a movimentação. João, o que é tão discutido nessa reunião, João? Boa tarde pra você. Boa tarde, Leila. Olha, agora há pouco saiu aqui da residência da presidente eleita Dilma Rousseff o assessor para assuntos internacionais da presidência, Marco Aurélio Garcia. Ele disse que a presidente eleita acabou de fazer uma série de ligações para chefes de Estado que haviam telefonado para ela ontem, mas que ela não pôde atender naquele momento. E dentre os presidentes com os quais ela falou, Barack Obama dos Estados Unidos, Nicolás Sarkozy da França, José Socrates de Portugal, Felipe Calderon do México e vários outros. O Marco Aurélio Garcia disse que ela recebeu convite para visitar vários países, mas ponderou que, como o período de transição é muito curto, ela não poderia assumir compromissos agora. Marco Aurélio Garcia confirmou que a presidente eleita Dilma Rousseff vai acompanhar o presidente Lula na reunião do G20 na Coreia do Sul daqui a duas semanas. Marco Aurélio Garcia disse que nessa oportunidade ela terá condições de discutir vários temas econômicos com os chefes de Estado, principalmente em relação à chamada guerra cambial que está afetando as economias de todo o mundo. O G20 é o grupo de países que reúne as economias desenvolvidas e dos países emergentes. Marco Aurélio Garcia disse que a presidente eleita só deverá deixar a residência dela aqui no Lago Sul de Brasília por volta das 7 horas da noite. Ele confirmou também que ela deve iniciar amanhã uma viagem de descanso e só retornar à Brasília na semana que vem. João Borges de Brasília para a Globo News.